Aleluia Queridos irmãos e irmãs que a paz em Jesus e a ternura de Maria estejam convosco Estamos agora na oitava de Natal Meditando este grande acontecimento da presença de Deus entre nós A fé no Natal leva-nos a reconhecer Deus presente em todas as situações onde o julgamos ausente Ele está no visitante indiscreto, muitas vezes irreconhecível Que caminha pelas nossas cidades, pelos nossos bairros Viajando nos nossos transportes públicos, batendo as nossas portas Pois ele se fez viajante no colo de Maria, no colo de José Quando ninguém quis recebê-lo em sua casa E esta mesma fé impele-nos a abrir, impele-nos a dar espaço a uma nova imagem social Não ter medo de experimentar novas formas de relacionamento Onde ninguém deva sentir que não tem um lugar nesta terra Natal é tempo para transformar a força do medo em força de amor, de caridade Em força para uma nova imaginação de caridade A caridade que não se habitua à injustiça como se algo fosse natural Mas tenha coragem no meio das tensões e conflitos De se fazer casa do pão, terra de hospitalidade Transformar assim a injustiça na caridade Assim Nolo recordava o Papa João Paulo II Não tenhas medo de abrir antes e descancarar as portas a Cristo No menino de Belém Deus vem ao nosso encontro Para nos tornar protagonistas da vida que nos rodeia Oferece-se para que o tomemos nos braços Para que o levantemos e abracemos Para que nele não tenhamos medo de tomar nos braços E levantar e abraçar sedento O forasteiro, o nu, o doente, o recluso Não tenhais medo de abrir antes e descancarar as portas a Cristo Neste menino Deus Que convida-nos a cuidar e dar esperança Convida-nos a fazermos sentinelas Para muitos que sucumbiram sobre o peso da desolação Que deriva do fato de encontrar tantas portas fechadas Neste menino Deus Torna-nos protagonistas da sua hospitalidade Que não nos fechemos, irmãos e irmãs Diante do choro de quem sofre Que a ternura de Deus desperte em nós A sensibilidade E nos faça sentir convidados a reconhecê-lo Em todos aqueles que chegam às nossas cidades Às nossas histórias Às nossas vidas Em nossas casas Pedindo ajuda Que possamos, neste tempo de Natal E nos demais tempos Nos abrir A ajudar o nosso próximo E se você, minha irmã e minha irmã Deseja fazer um retiro espiritual na tua casa Meditar mais a Palavra de Deus Eu te convido a me mandar um WhatsApp Que eu te enviarei um material Para você fazer este retiro De 40 dias de deserto De cura e libertação do teu coração Me mande o WhatsApp no telefone 11 94702 7775 11 94702 775 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós E por intercessão de Nossa Senhora Abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Fica com Deus E tchau, tchau Amém Aleluia Amém 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 Amém